Quem tem a vida traída por um amor incomposto É melhor perder a vida do que viver no desgosto Quando você se finge o desgosto me atinge Aos poucos me dilacera Perco o som na paz e a fé Porque você já não é pra mim a mesma que era Passo as noites sozinho na cama do abandono Enquanto você faz ninho nos braços de outro dono As suas juras fingidas destruíram duas vidas A minha vida e a sua Você jurou mas não quis e o seu destino infeliz Talvez breve me destrua Você nunca mais me deu notícia em bilhete ou carta Porque o coração seu com um outro amor se farta Você não tem mais desejo por meu abraço e meu beijo E nem quer ser minha esperança Me esqueceu muito cedo e não lhe escrevo com medo Quando você dá bom dia para quem de mim lhe toma A minha feição ristria no descomunal sintoma Quando você com doçura excita outras criaturas Falando num tom afável Eu sinto a dor dos fracassos Partindo em muitos pedaços Meu coração miserável Eu acho que essa dor vai me matar dessa vez Que no caminho do amor não se pode andar de três Seu coração está direito porque eu sou um sujeito Sem dinheiro e muito novo Te amo mas é perdido Que o outro é mais querido Por você e por seu povo Distante de ti mulher Meus pensamentos vagueiam Você olha pra quem quer com os olhos que me odeiam Nas horas mais desejadas Suas mãos são apertadas Por mãos que não são as minhas E o fogo do amor na cama Me incendiando na chama Das minhas doites mesquinhas Acorde o seu coração E recorde as nossas juras Se lembre que a traição Destrói muitas criaturas O meu coração lhe fala Mas se o desgosto me cala Nessa paixão que me inflama E por infeliz que eu seja Peço a Jesus que proteja A mulher que não me ama Por mais infeliz que eu seja Peço a Jesus que proteja A mulher que não me ama A mulher que não me ama Deus, não me abandone nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolva amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus, eu encontrei Uma ladeira pra subir Sem sua ajuda Sem sua ajuda Eu tenho medo De cair E o Senhor pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim Deus, te peço forças Pra poder continuar Nenhum amigo apareceu Pra me ajudar Então lhe peço Que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto Alimentou o meu sentimento Não tenho paz Pra ser feliz Nenhum momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim Deus, a minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa Prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus, eu venci Está tudo bem Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus, eu venci Está tudo bem No teu corpo Angélico Tenho Prenúncio Do mal Do teu Negro Fingimento De Padecer Grosserias Não tenho Mais Poesias Pra Contar Meu Sofrimento Nos teus Caminhos Sem flores Sou mais um Dos seguidores Que não Chegou Muito Além Parei Ante as Amarguras Por dar crença As falsas Juras De quem Nunca Me quis Bem Parei Ante as Amarguras Por dar crença As falsas Juras De quem Nunca Me Quis Bem És a Nifa Fugitiva Que no Loureiro Se piva Me negando Amorteu Estou Como um Triste Apolo Chorando Da falta De um Colo Que não Chegou A ser Meu A Névoa Das Esperanças Sepultou Minhas Lembranças De Seis Tudo É Ilusão Tenho Marcas No Meu Peito Quem Cantam Amor Desfeito Sente Saudade Paixão Tenho Marcas No Meu Peito Quem Cantam Amor Desfeito Sente Saudade Paixão Holocausto De tristeza Imolou Toda firmeza De uma amizade Sincera O destino Traiçoeiro É o único Mensageiro Do amor Que não Prospera Seu egoísmo Insensato Disseis O nosso Contrato Que devia Estar Em paz De sofrer Me libertei Jamais Acreditarei Em juras Que mulher Faz De sofrer Me libertei Nunca mais Confiarei Em juras Que mulher Faz Procurei Te entender Não pude Compreender A razão Do teu Olhar Desafiando Os desejos Do suplício Do teus Beijos Que nascem Pra castigar Eu sei Que tu Não quisestes Cumprir O que me Dissestes Mas Estou Desiludido Com a tua Incoerência Perdi Toda Paciência De não Ser Correspondido Com a tua Incoerência Perdi Toda Paciência De não Ser Correspondido Quando eu desejava ter-te Tinha medo De perder-te Ambicioso Do amor Herança Incomum Da vida Roseira Descolorida Que no sol Perdeu a cor Esse amor Deixou raízes Com profundas Cicatrizes Desse Desse Passa Entre nós O vento Que varre os montes Conversa Com os horizontes Imitando a tua Voz O vento Que varre os montes Conversa Com os horizontes Imitando a tua Voz Só resta dizer-te Adeus Sabendo que os beijos teus Não servem mais para mim Na palidez do meu rosto Vê-se a marca do desgosto Do amor Que teve fim Eu juro que te quis bem Vou procurar outro alguém Que me dê felicidade Vou fazer minhas escolhas Hoje os meus sonhos são folhas Do Loureiro da Saudade Vou fazer minhas escolhas Hoje os meus sonhos são folhas Do Loureiro da Saudade Ainda lembro aquela casa Onde nasci Onde vivi com meus irmãos E com meus pais Muitos conselhos de mamãe Eu recebi Papai ali me ajudou Até demais Era amarela Aquela casa Ainda lembro Quando chegava dezembro Papai renovava ela Aí mandava Convidar o nosso povo Pra passar o ano novo Na nossa casa amarela Sente vontade De deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso Deu-me a sua permissão Dizendo Deus Faça você ser bem feliz Tomei a bênção Ao meus pais E abracei Meus irmãos Depois chorei Debruçado na janela Saí andando Numa estrada diferente Nunca mais E minha gente Na nossa casa amarela As vezes penso de voltar ao meu lugar Para morar na mesma casa onde morei Esta saudade me convida Pra voltar Pra aquele canto que nasci e me criei Na mesma casa eu morar não posso mais Meus irmãos nem os meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria Dessa terra um pedacinho Para fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Queria ao menos Dessa terra um pedacinho Para fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Eu estou telefonando De um telefone de rua Atenda meu bem e diga Se a me odiar continua Estou com duas parceiras A embriaguez e a lua Se eu me acabar desse porre Meu amor a culpa é sua Estou com duas parceiras A embriaguez e a lua Se eu me acabar desse porre Meu amor a culpa é sua Por nossa felicidade Meu amor eu tudo fiz Castelo de carinho lhe dei Mas você não quis O tempo carrega as dores Mas não leva cicatriz Amando sem ser amado Duvido alguém ser feliz O tempo carrega as dores O tempo carrega as dores Mas não leva cicatriz Amando sem ser amado Duvido alguém ser feliz No meu quarto de desprezo A solidão me inflama Seu retrato na parede Seu cheiro ainda na cama Coração solitário Pensa em você e lhe chama O homem não se conforma Perdendo a mulher que ama Coração solitário Pensa em você e lhe chama O homem não se conforma Perdendo a mulher que ama Muitas noites de insônia Sem você meu bem passei Pensando no reencontro Hoje lhe telefonei Como não fui atendido Jamais telefonarei Desculpe meu bem Foi essa a última vez que liguei Como não fui atendido Jamais telefonarei Desculpe meu bem Foi essa a última vez que liguei Estava lá na praça Feliz achando graça Quando ao lado eu avistei Uma menina me olhando Com as outras conversando E eu dali observei Eu não imaginava Que aquela que me olhava De me amar fazia planos Nada disso eu pensava Que a menina que me olhava Só contava doze anos Ela olhou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Muito embora sou criança Mas tenho esperança De ser sua namorada Falei você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não vou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela lhe ficou chorando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando ela dizia Ai meu Deus que agonia Amor demais é veneno Eu fui me retirando Ela ficou chorando Entregou-se a nostalgia E disse cheia de desgosto Essa lágrima do meu rosto Ainda vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Com os anos para frente Em uma noite excelente Avistei uma morena Eu não imaginei Que fosse a que lhes prezei A quem dei tanto castigo E disse a uma coleguinha Diga aquela bonequinha Que é pra vir falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida Disse assim pra se vingar Sou aquela que sofreu Você não me entendeu E não me quis Não sei porquê Não vá contra a lei divina Eu sou a mesma menina Eu sou a mesma menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu Você não me entendeu E não me quis Não sei porquê Não vá contra a lei divina Eu sou a mesma menina Muito nova pra você Meu bem, as noites eu passo na rua Bebendo todas e de bar em bar Tomando todas sem pensar em nada Na esperança de te encontrar Por mais que eu tente sufocar as mágoas Não me escondo da realidade Só você pode devolver minha calma E por um basta na minha saudade Só você pode devolver minha calma E por um basta na minha saudade Quando amanhece estou embriagado Querendo muito com você falar Quero escrever Não tenho endereço Perdi o número do seu celular Deu bem se acaso estiver me ouvindo Uma esperança de amor me dê Estou cansado de chorar sozinho Estou cansado de chorar sozinho Estou cansado de chorar sozinho Só quero apenas lhe apertar a mão Ouvi você falando novamente Tirar a dúvida do meu coração Que dói no peito, me machuca a alma Me agoniza, me fere e me flama Vou tomar outra e aguardar resposta Dessas palavras que são de quem ama Vou tomar outra e aguardar resposta Dessas palavras que são de quem ama Dessas palavras que são de quem ama Dessas palavras que são de quem ama A CIDADE NO BRASIL Nem mesmo os meus sonhos dão informações do seu paradeiro Eu pergunto a tudo, interrogo a todos, mas ninguém responde Nem mesmo os meus sonhos dão informações do seu paradeiro Somente a saudade me faz companhia no seu abandono Meus olhos parecem dois rios de lágrimas na dor que me inflama Deito mas não durmo e não existe enfado que me traga o sono Pois a solidão parece que bota espinhos na cama Deito mas não durmo e não existe enfado que me traga o sono Pois a solidão parece que bota espinhos na cama O mar da tristeza e a onda do pranto afogam meus dias A dor do desprezo bloqueia as entradas do meu coração As manhãs são rubras, as tardes são tristes e as noites vazias Só não perdi tudo porque ainda tenho na recordação As manhãs são rubras, as tardes são tristes e as noites vazias Só não perdi tudo porque ainda tenho na recordação Meus sonhos são vagos, meu mundo é vazio sem o seu carinho Ando à sua busca do jeito do vento sem destino algum Vejo em tantas bocas, deito em tantas camas, mas estou sozinho Meus olhos lhe caçam, mas não lhe encontram em lugar nenhum Vejo em tantas bocas, deito em tantas camas, mas estou sozinho Vejo em tantas bocas, meus olhos lhe caçam, mas não lhe encontram em lugar nenhum Hoje a minha casa virou meu Brasil sem os seus abraços O meu camarim não é mais meu quarto, virou minha cela Você me liberta deixando o orgulho e voltando aos meus braços Me dê outra chance, me devoa a vida que eu preciso dela Você me liberta deixando o orgulho e voltando aos meus braços Me dê outra chance, me devoa a vida que eu preciso dela Não dá mais pra suportar a separação da gente O que eu sofro, você sofre, o que eu sinto, você sente Quando você me escreve, fala que triste ficou E quando eu recebo cartas, ainda mais triste estou Tristone, eu lhe telefono, você me diz que está triste Algo de muito incomum entre nós ainda existe Só não falo com você todo dia e toda hora Porque telefone é caro e correspondência demora Dormindo eu lhe tenho em sonho Acordo, fico sem paz De nós dois não há quem saiba Quem está sofrendo mais Aqui tenho o seu retrato Minha foto você tem Não sei porque o destino me separou do meu bem Quando a saudade é demais Sou obrigado a chorar Não tenho com quem sair Nem com quem desabafar Você já sofreu bastante Eu estou sem paciência Vamos de uma vez por todas Acabar com essa ausência Você já está decidida Os meus planos eu já fiz Ou eu vivo com você Ou não dá pra ser feliz Vamos sim dar a distância E unir os nossos carinhos É melhor sofrermos juntos Do que distantes sozinhos Vamos sim dar a distância E unir os nossos carinhos É melhor sofrermos juntos Do que distantes sozinhos Quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Estou amarrado nela Estou amarrado nela Ela também é assim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Só penso nessa mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim Mulher do tipo menina Frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama Sem a roupa minha gata O seu calor me esquenta Encher a cara e dizer Eu estou apaixonado Não adianta conselho Venha de onde vier Me dizer que ela é casada Que eu procure outra mulher Eu amo a ela somente Que o coração da gente É só quem sabe o que quer Farei de tudo na vida Pro nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver que ser assim Para tudo eu sou capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro é seu marido Homem da cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixá-la em casa E o besta nem desconfia Que se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão E nem mosca sentava nela Devido a ela ser casada Eu quero tê-la e não posso Mas se ela viu vá-se Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Disse lá publicamente Beijando e mordendo ela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Nesse poema Nesse poema se nota Que a força da prepotência Os sintomas do rancor E os cumes da violência Se tornam desonerados Na hora em que são tomados De encontrar inocência Uma criança brincava No pátio da moradia Enquanto seu pai voltava Dos haveres que fazia Encostava com carinho Um automóvel zerinho Comprado naquele dia Porém como a inocência De uma criança não sai Essa criança caiu No que qualquer outra cai Frágil de raciocínio Com um pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando E sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo Gritou, brigou, deu esparro E com gestos de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Ferindo a mão da criança Numa pancada brutal E daquele ferimento Deu o teto no grande mal Foi o menino coitado Pelo mesmo pai Levado às pressas Pra o hospital Chegando no hospital Não existiu outro jeito Amputaram do garoto O seu bracinho direito E o pai sem pedir desculpa Sentia o fogo da culpa Queimando dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada passo Na mãe sobrava desgosto E no filho faltava um braço E o pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo De tudo quanto fazia Não olhava mais pra o carro Não comia e nem bebia Debra o sádio numa mesa Ouvindo a voz da tristeza E gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter consolo E nem paz Veio o seu filho Enxugar os seus prantos Sentimentais E disse assim Papazinho Quando crescer meu bracinho Seu carro Eu não risco mais Eu não risco mais O pai ouvindo esta frase Não pôde mais suportar Preparou um suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobra Do tanto que Deus cobra Um dia carnavalesco Quando a noite teve início Saí com três vagabundos Contagiados do vício Bebemos muito num bar Depois achei ser propício Pagar primeiro a despesa Pedi licença Na mesa Pra curtir outra fraqueza No forró de um mero e trício Parei de frente o forró No barraco dos morenos Tomei quatro gins Com dois refrigerantes pequenos Avistei uma mulher Me olhando e fazendo acenos O traje sem confiança O dedo sem aliança Ao lado de uma criança Com dez anos mais ou menos Quase conheço a mulher Mas achei a diferente Admirei o menino Bonito mas descontente Todo sujo e mal vestido Comendo um cachorro quente Parecido com quem nasce Das fibras da minha face Embora que eu não pensasse Que fosse nem meu parente Enquanto eu mudei a vista O menino sofredor Obedecendo a mãe dele Fez papel de portador Chegou aonde eu estava E disse assim por favor Um pouco acanhado até Ainda disse seu Zé Aquela mulher em pé Mandou chamar o senhor Acompanhei o menino Acompanhei o menino Rendendo aos dois Saudação Dei boa noite a mulher Depois que apertei na mão Perguntei quem é você E ela respondeu Pois não Eu sou aquela infeliz Que você fez méritos E depois que fez o que quis Me abandonou sem razão Mamãe morreu faz seis anos Tenho pai mas não me quer Peço muito e me dá um pouco Agradeço a quem me der Sem meretriz eu não quero Sou uma pobre mulher Ando suja e mal vestida Sem dinheiro e sem comida E assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Pra o fim me disse chorando Tem dias que eu nem almoço Padeço que nem te conto E trabalho que nem me coço E ver com outro eu não quero E casar com você não posso Eu lembrando o Deus divino E temendo a cruz do destino Perguntei esse menino Ela respondeu É nosso Esse menino é o mártir Da nossa podre ilusão Tão pobre que tem dez anos E ainda hoje é pagão Tem noite que falta rede E tem dia que falta pão Você como pai acuda Dê pra escola uma ajuda Que esse pobre nem estuda Porque não tem condição Dei um dinheiro ao menino Contemplando a feição bela Ele recebeu chorando E meu coração quase gela Tanto tive pena dele Como tive pena dela Muito antipática e tristônia Numa revolta medonha Eu calçado de vergonha Saí sem olhar pra ela Muito antipática e tristônia Numa revolta medonha Eu calçado de vergonha Saí sem olhar pra ela ar ela Ainda a feição bela Inascimento de vergonha Saí sem olhar pra ela Obrigado.